E olha só, você que está ligado aí nas redes sociais e acompanhando o Pau Daila Online Quem está se apresentando nesse momento é Kiki e sua turma de Carpina Ela está fazendo a animação aí da criançada aqui na frente do palco, acompanhe Pessoal, isso é o polo cultural e artigo Artístico, aqui ainda vão se apresentar o Cia Confederação do Equador O Grupo Novo Samba e a Orquestra de Frevo Caprichosos de São Miguel Vão se apresentar aqui ainda nesse palco Mas essa apresentação que você está acompanhando é uma apresentação surpresa Que eles prepararam, que é Kiki e sua turma de Carpina Acompanhe aí mais um pouco Bora aquecer, eu já tinha que começar Todo mundo cruza os dedinhos, cruza os dedinhos Levanta lá em cima Pro lado Pro outro Relaxa, foi fácil Agora, uma mãozinha lá em cima E a outra mãozinha toca na ponta do pé sem dobrar o joelho Você que está em casa, tenta também pessoal, fazer Olha, você que está acompanhando, isso é o domingo na estação Que está sendo realizado aqui na Santa Tereza Bem em frente à Praça da Santa Tereza Aqui existem quatro polos Que é o polo esportivo, polo cultural e artístico Polo turismo e economia criativa E o polo infantil Por exemplo, no polo infantil, pessoal, você acompanha e consegue também participar de oficinas de pintura Pipoca e algodão doce e brinquedos inflável, tá? Mas agora vamos acompanhar mais um pouco aí dessa apresentação Que é Kiki e sua turma Se liga galera É o aquecimento do Lamarga, vai Pula pra lá Pula pra cá Pula parado Você não pare de pular Vai Pula pra lá Pula pra cá Pula parado Pula, pula sem parar Mão pra cima, mão pra baixo Mão pra cima, mão pra baixo Pra cima, pra baixo Roda o braço e bate palma Roda o braço e bate palma Roda e bate palma Roda e bate palma Agora desce 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 Agora sobe Sobe Desce 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 Agora sobe 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 Pula pra lá Pula pra cá Pula parado Lembrando pessoal que o Domingo na Estação é um projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal do Paudalho Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude e Visite Paudalho